Olá amigos do canal Enciclopédia Esporte Motor sejam bem-vindos a mais este vídeo o que podemos falar do segundo dia de testes em Barcelona na Fórmula 1 de 2022 com essas novas mudanças muito radicais nunca acontecido na Fórmula 1 tudo foi modificado e referente ao primeiro dia o segundo dia não teve praticamente nada diferente simplesmente as equipes colhendo dados com aquelas grades que têm sensores que pegam o fluxo de ar que passa ali para achar uma melhor aerodinâmica trocas de suspensões diversas coisas ali que a gente também não sabemos que que fica guardado entre as sete chaves resumindo é isso estão no primeiro dia segundo dia estão invertendo os pilotos que estão andando mais rápidos que é o Leclerc e a McLaren e a Ferrari mas em resumo é isso mesmo é espero que tenham gostado deixe os comentários e um forte abraço a todos os pilotos todos os pilotos